E aí, de Bruno RP, o rei da votaria Oh, Lupinha tá pior, pior, pior É o canal que tu nos faz, ela manda ela rola só no caro Só cara, so cara, minha buceta 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 Soca na minha buceta Em cima de tu, nem rindaste Tá escudendo na base Soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta, solta essa piranha Solta, solta essa piranha Que tem dentro de você 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 Rei de Bruno RP Rei da botarista O Lupinha tá Z.O. Bota, bota devagar Só сказать Só vra 놀的时候 Só jogar na cabeça Só jogar na cabeça Só buscar na minha buceta Só jogar na cabeça Só jogar na cabeça Já o meu teu fogo mal Solta, solta na cabeça Só jogar na cabeça Em cima de tudo tem rindade Tás fudendo na base, soca tudo com pressão Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você